Vou ter que falar pra ele na Steam, ele não tá ligado Pera aí Opa, tem um aqui, ó, eu acho Tem aqui, tem um aqui, tem um aqui Tô fazendo ele Com o Resi Aí, ó, gatinho, Resi, gatinho, Resi Bom, tem um gen aí Onde é que tá o gen? Tem um gen lá no meio da rua Tem um gerador aí nessa casa Vamo, vamo fazer aqui, então Bora, ó, se liga, agora Pro Dama Boa Ó a velocidade, já tá no reparar, já, velho Eu quero ver quanto tempo que vai terminar um gerador Com esse Prove e se essa build está cada, velho Eu não tô contando, mas na edição eu boto Um timer ali É muito rápido, velho É muito rápido, é muito rápido Eu acho que Não, 30, eu acho que não, velho Talvez 30, 40 segundos, se for metade do tempo É muito rápido, velho É muito rápido, velho É muito rápido, velho Onde vai ser o recado? Tá menos rápido, velho Eu acho que o cara não consegue É muito rápido, velho É muito rápido, velho É muito rápido, velho É isso aí, mano Gravei o que eu tinha que gravar Depois eu boto na edição quanto que foi aqui esse Gen Rush, velho Então falando aí, pessoal, bem-vindos ao mais um vídeo Dead by Daylight Hoje pra gente fazer uma build que, mano É insano o que a Behavior fez aí com a última personagem Que trouxe esse perk pro jogo Eu já tinha falado no PTB, mano Essa perk aqui, ó, fica de olho nessa perk Fica de olho nessa perk Mano, uma perkzinha que simplesmente quando você limpa um totem Você ganha 6% a mais de velocidade de gerador Isso parece pouco Alguns, ah, 6%, não sei o que Mano, mas se a gente combar com tudo que a gente tem De gerador pra sobrevivente fazer mais rápido, mano Simplesmente voa o gerador Voa Eu não sei se eu botei no começo do vídeo Ou vou botar depois que eu explicar a build pra vocês Mas, mano, se eu não me engano Uma média de 30 segundos pra fazer um gerador, velho 30 fucking segundos, cara Bom, sem mais relação, gostaria de pedir pra vocês Se possível, seu like, seu comentário que me ajuda demais Sempre muito importante, tá? Se possível, seu coraçãozinho aí do valeu Ou então vire esse membro aqui do canal Valorzinho Baseballo que você já ajuda demais o canal aqui Ia continuar crescendo e ia continuar produzindo conteúdo semanalmente Beleza? Bom, vamos falar rapidamente da buildzinha aqui É insano Vamos jogar umas partidinhas de pub match aqui com essa build E é insano Vocês vão ver o quão rápido o gerador vai com isso daqui, velho É absurdo O killer não tem nem tempo de respirar, velho Tô levando aqui o frio na espinha Mas o que a gente quer realmente do frio na espinha É esse 6% de aumento de reparo, certo? Basicamente a gente já tem um totem aqui Caso o killer esteja olhando pra gente, velho Num raio de 36 metros Então acendeu esse perk A gente tá 6% a mais bufado pra fazer gerador Né? No caso, sabotagem, cura e tudo mais Mas o que a gente realmente quer é o reparo Então a gente já tem 6% aqui no frio na espinha Tô levando aqui também o resilience Ou seja, quando eu estou machucado Eu tenho 9% a mais de velocidade adicional Pra reparar gerador Ou seja, já tem esse 9% mais o 6% do frio na espinha Combando aqui com alguém grudado comigo no gerador Tem o province que é 15% a mais de bônus Né? Pra fazer gerador mais rápido do reparo, ou seja E tenho aqui o zeloso ao extremo Que é o nosso novo perk de gen rush aqui Limpei um totem, grudo no gen Eu faço ele 6% mais rápido Mano, tudo que eu faço simplesmente nessa build Faz gerador mais rápido, velho É absurdo, mano Bom, então é isso no vídeo de hoje, pessoal Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o like Se o possível comentário que ajuda demais Comentem bastante aí, pessoal Tirem suas dúvidas Falem o que vocês acharam dessa build Se realmente é algo tosco Se não é Se só serve se for combado E tudo mais Se vocês têm ideia de outros combos Com esse perk do zeloso, mano Vocês podem deixar tudo aí nos comentários Que eu sempre dou uma lida, um coração Troco ideia com vocês aí, beleza? Bom, então é isso, pessoal Se possível, torne-se membro Ou então o seu Valeu Valeuzinho, bem simbolo Que você já vira membro aqui do canal Um grande abraço, pessoal Siga nas redes sociais, Instagram, Twitch e tudo mais Valeu, falou e eu fui Tamo junto, mano Ó, tô na casa do Myers aqui O coisa tá comigo, hein Por favor, tem um totem aqui Tem um totem ali embaixo, ó Já vou fazer, né Já vamos colar nesse gen aí pra ver, velho Um sandbox do tamanho de um carro Nice Bora lá, o mouse de bolinha Agora, hein Mano, ele só tá apertando W Tá tudo estacado aqui, velho Basicamente Mais um cara agora no gen Ai, cara Eu só não sei porque eu saí daquela casa Nossa, ó a velocidade dessa porra, velho Olha a velocidade dessa porra Pô, eu na próxima vou levar Caixinha de ferramenta e peça nova em folha Nice Mano, ele só tá apertando W Ele não usa o poder, cara É ruim esse mapa pra ele, tá? Ah, mano Aqui, aqui, aqui Mano, por que, cara? Sou primeiro nesse caralho, velho Caralho, ele tá muito rápido, velho Já vai fazer a palavra reparar, já Não dá, cara Mano, o pior é que eu tô numa parte boa, cara Gancho do Tormento Gancho do Tormento Gancho do Tormento Ele tá nem usando o poder, mano Não Ele nem o poder usou, cara Ah, se tu infinita ele naquela casa lá Mano, já tá na metade aqui, velho Ai, eu vacilei, gigão, saí da casa, mano Eu dei um vacilo do caralho Nice O MK vai muito rápido, velho Eu saí de uma casa boa pra ir pra uma parte Vai muito rápido, MK É, o Randall tá fazendo a boa É, o Randall tá fazendo a boa, pelo menos Esse carinha não é aquele que jogou uma vez Acho que eu joguei contra ele uma vez Eu tava de trickster Eu acho que a gente jogou junto também É, é ele mesmo Tem um totem aqui nessa casa aqui Já vou, já sei o paradeiro dele Eu acho que esse aqui vai ficar um trickster se a gente fizer isso aí Se pá, mano Se pá, vai Eu vou Ele me viu, velho Não, ele voltou no gancho Eu salvo ele Não, ele tá no gancho? Ele tá no gancho, ele tá no gancho Agora eu tô fazendo gerador do lado do gancho Eu tô no gerador aqui da casa do final, mano Vem me Solo agora pra ver, mano A velocidade de jane Vem me, vem me Aqui na casa do final, ô... Ô, Cris Ele é bem me Tá, eu vou ter o gerador, Dudu Ah, cara, esse aqui, mano Mano, esse cara gosta de mim, velho Tá que pariu, velho? Ô, beleza Aí é foda, hein, Miká Aí tu é o cara, hein, Miká Eu saí, ó Já saí, ó Pode, pode, não, na casa Nossa, ele errou o hit, velho Eu não sei como Ai, velho Quase Ele caiu Ele caiu num jukezinho, tá ligado Só que Não dava tempo de eu chegar numa janela ogre, tipo Vai cair lá, hein, Miká Porque até sua avó usa a dead high, viu Porque será, né Deixa eu fazer esse totemzinho aqui dessa casa Onde é que tu tá, Cris? No final da rua Do lado oposto do rando Hum, até bem que eu entrei no armário, mano Mas eu não vou tomar o choque Ah, ele tá na casa, velho Eu quero fazer o save, mas Eu vou fazer o save aqui, vai Ah, cara Mentira Mano Como assim, cara? Deixar ser marca Não, não, não me recusa Mas se fuder, irmão Deixar ser marca Provavelmente, velho Não, Bigão Não tinha marca, não, Bigão Mano Então ele é muito 2077, então Bora Não tem como, cara Não tem como Vai lá, Cris, vai lá Ô, Bigão, mano Esse dock tá evidente, Bigão Tem mil armários na casa, velho Ah, ele arriscou um ali Foda-se Salame minguê Ele fez ali Ah, já fizeram aqui Ah, tá de resí Bora, então Bora Derrete o gen Derrete o gen É, eu acho Ele tá numa palestra boa ali, mano Mas eu acho que ele vai cair Gatinho resiliente Tá bom É, o carinha vai morrer lá, mano Segura, mano Ah, eu sei quem é esse fa-SS aí Eu joguei contra ele Naquele meu vídeo de Ghostface Da build do top 1 Ghostface BR Ele já jogou com a gente também, Gui Ele tá nos meus amigos ali Ele jogou nakao também com a gente Ele joga bem Tem 3 mil e poucas horas Fez o que tinha que fazer, né Cura, 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 cura Giggle Giggle vem capaz de curar Giggle Peraí, peraí, peraí Já me cura, já me cura Ele vai soltar a carga, provavelmente Vai Ele tá vindo pra carga Pior é que eu vou ter que passar contigo por aqui, velho Ele vem, ele vem em mim, ele vem em mim Ok, tem um portão lá na frente, ô Chris Bambuzo, o cara com teror, olha que tal, cabrinho Vai pegar? O cara com teror a janela com bambuzo, velho Que porra F, gigão Budeu pra caramba Bambuzou, bambuzou Sim, sim Bambuzou, peguda, e aí ele liga, tudo bom? F, gigão, mano Tá durado, doido Não, isso pode por ser Tá comigo aqui, velho Tá comigo aqui, velho Eu tô correndo pro final do coisa Eu tô morto, meu irmão É, eu não sei porque ele comentou no gigão, tá ligado Porque agora Ainda que tá o portão Ok Dá pra tentar Se você se resetar, dá pra tentar, velho A gente reseta Ele vai vir aqui direto, certeza Eu não tenho 10 Eu tô pela metade da cura, velho Dá pra curar Tá indo aí, tá indo aí Com um barbecue Tá indo seco, seco, seco Tem uma loucura, mano Tenho coisa aqui atrás, velho Me salva E eu já vou no portão Deixa eu te curar agora Deixa eu te curar 50% 60 Ah, entrei no level 3, cara Tô saindo dessa Não dá, não dá, não dá Eu tô no level 3 Tô no level 3 Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Se eu fosse no level 3, ele dava bom Dava bom Não Abre, 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 abre Se você ver que eles tiraram Clique, clique Ó, eu não consigo fazer, ó Ó, eu não consigo, ó Me cura, me cura, me cura Eles diminuíram a toxidade, ó Deixa eu te curar Ah, mano Na hora que vocês estavam chegando Eu tomei um choquezinho Eu acho que ele tava de rei, rainha e iridescente Tipá Tá, ele tá jogando E... Subi de nível, velho Senão eu teria abrido Ele antecipa a desgraça das suas faixadas Ai, eu nem duvido Totemzinho aqui Nossa, tem um Totem lá Tá, tá, ó Tanto faz Ué, cadê o Totem, velho? Eu acho que sim Puta merda, ele vai ser uma merda então, cara Pronto Eu sei que eu deveria fazer isso depois de estar machucado Mas já, vamos adiantar já Vamos atirar Ó o Jhin Rush Olha a velocidade disso, cara Só foi encostar Olha a 100 Agora com Eu acertei as duas peças não me empolha ainda Ela dando um walking hit na página Sendo que eu não tô campando na página, tá ligado? Mano, é muito rápido, velho Saiu de mim Saiu, saiu Ele tá de tinkerer Tá de tinkerer, então Bom Tá? Tá bom Tá de tinkerer? Não sei Deve que não Porque ela veio cica na gente É, eu perco Eu perco Eu perco Eu perco a stack Se tomar o hit do Frenz Puta merda Eu não tinha nada aqui, velho Ela veio do lado horrível Caralho, tem um Totem aqui na check Não apareceu pra mim, velho Ela tá vindo em mim na check Check é base, tá? Tá Tá comigo, aqui Eu não vou ficar aqui mais não, mano Eu já te sinto A área zoneada da porra Eu tô de elite Elite só dá pra usar na call 3 só Call 3 Deve que ter ativado o tinkerer, eu acho Ó Boa Pô, a minha missão ia fazer o jim, velho Quer fazer o jim, velho Deixa eu ir abrir um bot aqui Ah Ela fez a jogada mesmo, velho Ela tá aqui perto da manbira aqui, ó Ela tá comigo aqui na check, velho Eu vou dropar check, tá? Precisei Ela me trancou aqui do lado da check, velho Do lado de fora Ah, caralho, velho Ok, mana Nossa, ela não vai botar no base, velho Eu tava vendo isso Não sei, mano Mas ela te largou e veio justo em nós ali, não sei Tá, mas ela foi a intuição Não sei, ela foi aí pra casa principal É, agora eu tô só Derrete Derrete A gente tá na check aqui Nice Dois ganchos, velho Nossa, mano Tem um gancho lá em cima da casa, velho Pode ir portão, tá? Pode ir portão Que ela não chega aqui pra evitar esse jim Olha a velocidade dessa porra Ela tá vindo Agora com o gatinho, com o gatinho Eu vou dar pra ele, velho Ela vem em mim Ela vem em mim Ela tá na call tree Cara, eu não tenho pena de kille não, mano Tá na call tree Eu tô só morrendo Cara, eu não tenho pena de kille não Eu tô só morrendo 30% de coisa Vou até que dropar safe, velho Perdi a visão dela por um segundo E isso acabou me ferrando Ela não tem no edge, ó Senão teria diminuído Ô, Guilhão, tenta cair perto no Rei Leão Aqui com que coisa Se ela pegar aqui Eu sobo na lanterna, tá ligado? Vai Seria engraçado, mano Eu tô em cima da minha Yuri, tá ligado? Eu tenho um ângulo pra salvar o Guilhão Tô indo no Rei Leão aqui, velho Ah, vou ter que entrar na casa, mano Vou cair aqui do lado da casa Usa o teu Dead High Meu Deus Pera aí, Kid Pera aí, Kid Meu Deus, que que esse cara tá fazendo, velho? Eu vou cair aqui no Rei Leão Vou cair no Rei Leão Aberto Cai Acho que ela me viu aqui, né? Eu não tenho o BT, tu tem o BT? Nah Ah, mano, que bosta Eu não sabia onde é que você tava, porra Eu tava tentando chegar aí Caralho, eu fiz um Dio aqui dela muito bom, mano Mano, um bloco eu saio Um bloco eu saio Um só, um só, um só, um só Ah, mano A mina já tá aqui, a mina vai abrir Ela tá me fez campana Eu não tenho ideia Vai, 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 vai Boa Nice Já sai, Cris, deixa eu dar o regional, mano EG, mano Boa Caralho, eu mostrei tudo o que eu queria nessa partida aqui, velho Com gatinho sem gatinho, com totem sem totem